Nesta cerimónia de atribuição de prémios de ciência 2018, queremos simbolizar a importância da ciência na sua diversidade, desde o estudo da poesia às ciências da vida, para melhor resolvermos os desafios societais, para melhor valorizarmos os nossos recursos endógenos e para melhor valorizarmos aquilo que podemos contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Hoje, se olharmos para o nosso futuro, todos os grandes desafios que a humanidade enfrenta carecem cada vez de mais e de melhor ciência. Das alterações climáticas aos desafios demográficos, da transição da sociedade digital para o crescimento sustentável, tudo exige mais e melhor ciência. Por isso, claramente, o nosso modelo de desenvolvimento tem que assentar no futuro, cada vez mais, na capacidade de produzir conhecimento, de o transformar em inovação, e a inovação numa mola daquilo e no motor que tem que ser o desenvolvimento económico, social e cultural do nosso país. A política do Governo orienta-se muito claramente na convicção profunda de que só apostando na inovação nós teremos sustentavelmente uma década de desenvolvimento e de convergência. E que essa política de inovação carece de investimento na ciência, carece de investimento na cultura, carece de investimento na educação, em todos os seus graus, e carece de investimento continuado ao longo de toda a vida. E é para esse desafio que nós temos que nos sentir todos mobilizados, famílias, empresas, instituições de ensino superior, instituições científicas, o conjunto da sociedade portuguesa. Porque só valorizando coletivamente a ciência nós conseguiremos responder positivamente àquilo que são os grandes desafios da nossa sociedade e do nosso desenvolvimento no futuro. Obrigado. Obrigado.